Fala galera, 7 online com mais um vídeo para vocês, e galera hoje é sexta-feira, o Jack Zergey, good morning to everybody, essa semana o Shu está aqui em Tita, como vocês podem ver aqui no mapa, ele está aqui novamente aqui marcadinho para nós, então basta nós irmos conferir o que esse sem vergonha maluqueiro sem vergonha trouxe para nós, lembrando que semana passada não trouxe nada demais, foi meio decepcionante, vamos ver o que ele trouxe essa semana, está aqui o Shu, cercado de inimigos, vamos ver o que ele trouxe aqui, Presentes que você tanto precisa Essa semana parece que está um pouquinho melhor, essa vez ele trouxe a bobina de Wardcliff, aquela arma que é um negócio muito estranho, Mas que a galera até gosta de usar, ela trouxe também rastreador de inimigos para caçador, essa arma ela tem localizador implacável, Marca os inimigos na mira e causa mais dano a inimigos marcados com vida baixa, Para o Titã trouxe as manoplas acerca da retaliação, os inimigos mortos em corpo a corpo acumulam energia explosiva na cerca da retaliação, Ser acertado por um ataque corpo a corpo libera essa energia em uma explosão, Então é uma dovinha legal, Para o arcano vem as braçadeiras do sol, Aumenta a duração das granadas solares e concede energia de granada ao acertar golpes com corpo a corpo, Então galera basicamente é isso ai, Não tem muito o que acrescentar, Espero que melhore em breve essas coisas aqui, mas por enquanto é isso ai mesmo, beleza galera? Vou encerrando o vídeo aqui, vou mandar um line log para vocês, E até a próxima, valeu!